Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Eu perdi minha mãe querida E me não dar atenção Portanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua cama é um chão E o seu consolo é um pão Quando acha quem lhe deu Os outros meninos passam Por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas As minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim Dia em dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noite eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para mamãe Pra o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonar Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonar Ei, vida ingrata Ei, vida ingrata Ei, vida ingrata Ei, vida ingrata Segura minha filha Segura minha filha É você moreno lindo Que me mata de paixão Mexeu com meu sentimento Arranhou meu coração Teu sorriso Teu sorriso me provoca Quando você se coloca Numa bela posição O teu jeito atraente Esse olhar agaveado Os lábios A cor de mel Esse corpo bronzeado Mas eu canto aqui Improviso Mexendo com meu juízo Feliz e apaixonada Oh, paixão da minha vida Razão do meu bem querer Se eu errar você perdoa Que eu já perdoei você Enquanto existe perdão Jamais o meu coração Vai fazer o teu sofrer Alô povo do meu Ceará Alô Exu Cabralbó Podocó Aqui termino a doada Espero resposta sua Se você não responder Eu vou perguntar a lua Todas as duas são bonitas Na lua a gente acredita Falta acreditar na sua Ali, menino Ali, menino Ah, ei Segura na guitarra, cobaia E é na palma da boca Eu quero ver você agora Segura Olha que é dança Da Leandre agora é nossa bomba Ha Ei Woo Woo Ye Ha Você está no Sala de Rebouco Quando eu digo pra você, amor Que eu não ligo mais pra mim Não, não, tô querendo lhe dizer Que a vida sem você é uma dor que não tem fim Quando eu digo pra você, amor Tá bonito, eu não ligo mais pra mim Não, 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 tô querendo lhe dizer Que a vida sem você é uma dor que não tem fim Quando vou negar a essa gente tanta coisa linda Que você esconde sem saber ainda Que maltrata tanto o meu coração Saiba que eu espero e quero tanto Esse amor guardado Vinha como um vinho bem purificado E deixa na boca doce de paixão E bora É pra dançar, sacudir das cadeiras das meninas Eu tô de olho em tubos, marinha É nada, rebola, rebola Como vou negar a essa gente tanta coisa linda Que você esconde sem saber ainda E maltrata tanto o meu coração E maltrata tanto o meu coração Eu sou alguém que fez a cidade de Petrolina Eu sou alguém que fez a cidade de Petrolina Eu sou a luz do pirilampo Eu sou alguém que fez a cidade de Petrolina Sem você pra me amar E maltrata tanto o meu coração Eu sou alguém que fez a cidade de Petrolina E maltrata tanto o meu coração Eu não sou profeta, nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na bulé do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chorar viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura, morre A criatura e o planeta se misturou Um desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Foi com sede, bebe, ama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas se ocupa porque sou filho do dono Foi com sede, bebe, ama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas se ocupa porque sou filho do dono Aí um abraço ao meu amigo poeta Flávio Leandro Da cidade de Bodocó E aos amigos do meu sertão querido Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro Que eu brinquei de amar, meu beija-flor O tempo inteiro Dizem que o amor, meu beija-flor É traiçoeiro Que eu brinquei de amar, meu beija-flor O tempo inteiro Nas asas do vento leve Me leve, meu querubim Carregue pra luz e a saudade A felicidade Traga pra mim Adoro ver teu sorriso Preciso do teu querer Espero que seja agora Eu não vejo a hora De lhe dizer Que eu tô gostando de você É E não é pouco não Tô gostando de você E não é pouco Diga de lá Tô gostando de você Bonito E não é pouco não Tô gostando de você Dono do meu coração A rapaziada que veio de Bodogó Um abraço carinhoso Chega o coração, meu filho Machucando, machucando devagarinho Só no pé de serra Eu sei que você tá roendo Você tá roendo Tá roendo sim Eu sei que você tá sofrendo Coração batendo De pena por mim Eu sei, mas eu tô nem ligando Eu vou lhe machucando Machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Você esquece, mas estou lembrado Que fui maltratado Eu não achei ruim Por isso agora Eu tô me vingando Eu vou lhe machucando Machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Eu quero vir machucando, machucando sim Fica machucando, machucando Bonito demais, outra beijinha Machucando, 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 machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Machucando, machucando sim Cante, cante comigo Do lado de cá eu quero ouvir É isso aí Tá bonito Pode deixar comigo o sanfoneiro Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não A burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu compasso Inessaravelmente Chega lá Se a veste não A ave sabe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja uma lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Eu quero ouvir você dizendo comigo Viver a saudade do poeta Não é Tereza Cioli Neto Não é Tereza Cioli Essa dançada é encoladinha Quando penso em você Meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa E fica na lembrança de um beijo Do abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei Mas nunca deu pra esquecer de ti Quando penso em você Meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa Diga assim Que fica na lembrança de um beijo Do abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei Mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Ele tá machucando, tá? Eu tô sentindo aqui Tô sentindo É só poesia enxote, meu filho Rapaziada que vem de Serra Balhada Aquele abraço Da Qualitiva do Norte Eu de Curi Você está no salão de reboto Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você A tudo bem querer E nunca ia poder me ver sem mim Tanto cuidado, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, cada dia Mas crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra mim Eu era tudo pra você Eu era tudo pra você E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, cada dia Eu era tudo pra mim Quero ouvir você dizendo comigo De onde foi que eu errei Aonde vacilei Onde é que eu fiquei? Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Valeu! Sem show de bonito arrebatar Agora a galera arrastando o pé A mãozinha em cima, a mãozinha em cima Sanfoneiro, puxa o pole Vai, Mazé, arrasta o pé Eu quero ver tu arrastando o pé, vice Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Vê os velhos se atira de granadeiro A moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Vê os velhos se atira de granadeiro A moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brinca de granadeiro A moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Na mesa As menininhas pacificam alegria Quando for no outro dia tem mochada com cerveja Eu plantei meu milho todo no dia de São José Que me ajude a providência Vamos ter milha-grana Esse ano eu vou colher Vintes pica em cada pé Esse ano eu vou colher Vintes pica em cada pé Ah, São João, São João do Carmeirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá pra São José Peça a ele me ajudar Peça pro meu milho dar Vintes pica em cada pé Ah, São João, São João do Carmeirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá pra São José Peça a ele me ajudar Peça pro meu milho dar Vintes pica em cada pé Simbora! Vamos pegar carona nesse trem Vamos direto pra Rio Grande do Norte Na emenda Marri acorda direito Na emenda A corda não é pensar Na emenda Fazer um nó de respeito Quero o povo satisfazer Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra a jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda As cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Segura, sanfoneiro! Ei, tem que te arraia, tá pegando fogo! Na emenda Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda E corta de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o campebo Fazendo a corda-coxa Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Bobô enganou Bobó Na hora de emendar Ei, eu tô gostando de ver, bici Eu vou direto lá pra caroaru Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ovo Pra saber se o fogo é ovo E depois Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ovo Pra saber se o fogo é ovo Viu? Eita, remelecha, é tarde Eu tô de olho em tudo, bici Tem gente dizendo que eu sou louca Por quê? Por quê? Eu só falo e tira fogo Realmente eu quero tirar o fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ovo Realmente Realmente eu quero tirar o fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ovo E a fogueira queima, queima Queima Haja amor e haja fogo Haja fogo e haja amor E a samba na zona chora Firi, firi, firi É o forró que tá na fora Firi, firi, firi E a samba na zona chora Firi, firi, firi É o forró que tá na fora Firi, firi, firi É tão gostoso um forró bem animado Se ouve o sapateado das morenas no salão Pega São Pedro, o santo e o padroeiro Que auxilia o matrimônio Nessa dança em casa menteiro Você gosta de mim, ô neguinho Eu também de você, ô neguinho Vou pedir a seu pai, ô neguinho Pra me casar com você Tá vendo, maestro? Você gosta de mim, ô neguinho Eu também de você, ô neguinho Vou pedir a seu pai, ô neguinho Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou Haja amor e haja fogo Haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima Queimou Haja amor e haja fogo Haja fogo e haja amor Simão! É bom demais arrastar o pé E aqui na sala de reboco Melhor ainda! Uma chuva de saudade me molhou Uma onda de lembrança me tocou Eu me deitei na praia do passado E vi ao meu lado E vi ao meu lado o teu corpo rei Tentei tocar o corpo ali deitado Tinha sonhado, então acordei Uma chuva de saudade me molhou Uma onda de lembrança me molhou Eu me deitei na praia do passado E vi ao meu lado o teu corpo rei Tentei tocar o corpo ali deitado Tinha sonhado, então acordei Vem a sonhar esse sonho comigo Traz teu corpo, amigo Pra eu me sentir bem Vem saciar a sede desse fogo Vem jogar o teu jogo Diz pra mim que vem Tô te esperando Vem trazer a cura Pra minha loucura Que essa faz Quero de novo ter prazer contigo Faz o teu abrigo no meu coração Vem a sonhar esse sonho comigo Traz teu corpo, amigo Pra eu me sentir bem Vem saciar a sede desse fogo Vem jogar o meu jogo Diz pra mim que vem Tô te esperando Vem trazer a cura Pra minha loucura Que essa faz Quero de novo ter prazer contigo Faz o teu abrigo no meu coração Lá, 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 lá Cezinha na sanfona João Neto no violão Obrigada Aos corações apaixonadas Eu tô chegando, vim ligeiro que nem bala Já tô desfazendo a mala pra ficar contigo Trouxe um abraço, um afago, um carinho Tô voltando pro meu ninho Aqui é meu amigo Lá onde andei Eu só achei o que não procurava Nunca pensei que a saudade era ruim E tanto maltratava Eu voltei, tô com fome de amor Juro que nunca mais vou Eu voltei, tô aqui Eu quero é sentir teu calor Quero esquecer a dor Quero é de novo sorrir A rua tá de certo, o coração ela beija Vim ligeiro que nem bala No faro do teu desejo A porta tá aberta Faça favor de entrar Já tô desfazendo a mala Esperando um beijo Lá onde andei Eu só achei o que não procurava Nunca pensei que a saudade era ruim E tanto maltratava Eu voltei, tô com fome de amor Juro que nunca mais vou Eu voltei, tô aqui Eu quero é sentir teu calor Quero esquecer a dor Quero é de novo sorrir Voltei, tô com fome de amor Juro que nunca mais vou Eu voltei, tô aqui Eu voltei, tô aqui Eu quero é sentir teu calor Quero esquecer a dor Quero é de novo sorrir A rua tá de certo, o coração ela beija Vim ligeiro que nem bala No faro do teu desejo A porta tá aberta Faça favor de entrar Já tô desfazendo a mala Esperando um beijo A rua tá de certo, o coração ela beija Vim ligeiro que nem bala No faro do teu desejo A porta tá aberta Faça favor de entrar Já tô desfazendo a mala Esperando Um beijo Valeu! Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem é Eita, dorme e sonha na minha cama Me beija, me abraça e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida Me entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou Na hora que eu mais precisava Assoprou, assoprou A minha brasa A minha brasa Acendeu o meu viver Viviu Viviu apenas Viviu apenas Meu amor Eu disse Tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Juntou a fome 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 Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora que eu as precisava Soprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer Você chegou na hora que eu as precisava Soprou a minha brasa, acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome sem querer Juntou a fome com a vontade de comer É pra dançar bem juntinho Se tu quiser pode até dar cheiro no cangote Se tu quiser Eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva de chuvida pra chuventa de flor Pra tu ficar cheiroso e me dançar mais eu Se tu quiser Põe no poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder Pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu criei um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Me vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor O meu amor ficou com raiva, deu e me mandou embora Eu juro que doeu e que a saudade agora, devora feito fogo quando vai queimar O meu amor, por causa de um fuxico de uma coisa boa Trocou o nosso ninho que era coisa boa, por uma indiferença que não tem mais Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar, mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar, mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade apertar, não deixe de telefonar pra esse que ainda lhe ama Que vive doidinho de vontade de ter seu amor, sem maldade pra acender o calor dessa chama E quando a saudade apertar, não deixe de telefonar pra esse que ainda lhe ama Que vive doidinho de vontade de ter seu amor, sem maldade pra acender o calor dessa chama Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar, mas vou morrer dizendo que não lhe esqueci Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar Tem nada não, eu choro todo o pranto que for pra chorar, mas vou morrer dizendo que não lhe esqueci E quando a saudade apertar, não deixe de telefonar pra esse que ainda lhe ama Que vive doidinho de vontade de ter seu amor, sem maldade pra acender o calor dessa chama Poeta Flávio Leandro tava inspirado demais, pensou na minha comadre, sim, será? E esse sorte vai especial a toda essa juventude brasileira Especial os nordestinos, tu não sabe? Poeta Júnior Vieira, machucando devagarinho, olha só como é a história, viu? Dois de lá, dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Dois de lá, dois de cá Quando você passa e não dá bola, eu fico procurando sem olhar Não machuque assim meu coração, senão o coitadinho pode parar E quando você volta da escola, eu sinto o cheiro do suor do seu calor Deixa eu ficar na tua cola, eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Como é que é? Me dá um beijo Isso aí, tá bonito demais Me dá um beijo Eu tô ficando doido, lelé Ô Gabriela e o Iara, tu não vai dançar não, é? Vou aprender se não foi leste Quando você passa e não dá bola Eu fico procurando seu olhar Não machuque assim meu coração Senão o coitadinho pode parar E quando você volta da escola Eu sinto o cheiro do suor do seu calor Deixe eu ficar na sua bola Eu quero ser seu anjo protetor Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Fiz uma bolinha de água de sabão Pra trancar você dentro da paixão Conservar de amor, faço transfusão Pra correr nas veias do seu coração Vai! Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Eu quero ouvir Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Diga de lá! Me dá um beijo, faz cafuné Eu tô ficando doido, lelé Simbora! Ha! Poeta Matuto Júnior Vieira E a minha comadra de barra Aí pra você que pediu esse short O balançado é diferente, viu? Deixa comigo, Luceninho Agora é minha vez de jogar no teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar Dobrado como fui magoada Vou lhe magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Veio a voltar por cima, mostrei como muitos Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voar Aos amigos de Maceió Um cheiro no coração Aos amigos de Maceió Aos amigos de Maceió Deixa eu me empanhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me embolhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me empanhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber do teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu fecundar tua semente No ventre de uma chuva fina E a cada manhã, meu amor, te oferenda E a cada manhã, meu amor, te oferenda Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos iluminando tudo a te falar E cá dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um bala cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se eu vesti bem ligeiro, chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se eu vesti bem ligeiro, chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos alumiando tudo a te falar E cá dentro do peito um pobre coração batendo Contendo um balaz cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu Que a veste vem ligeiro, cheiro e cabra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou, meu Que a veste vem ligeiro, cheiro e cabra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou, meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Eu não sei viver sem você Não sei como pode viver Viver sem mim Ai, se eu fosse você Não me deixava sofrer Sofrer assim Antes de você me tirar Da cabeça me tire para dançar Antes de você me deixar Me deixe ao menos eu poder te abraçar Pra falar de amor A gente juntinho Do pé ao gogó Pra falar de amor A gente juntinho Do pé ao gogó Pra falar de amor Seu Malaquias preparou Cinco pebras na pimenta Só o povo de Campinas Seu Malaquias convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer pedra foi também Maria Penta Penta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquias Seu Malaquias Depois soube Depois soube arrasta-pé Seu Malaquias Você disse Você disse que não havia Ai, ai que tá bom Eu sei que tá Ai, 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 ai Tá me dando uma agonia Eu sou o estopim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estopim da bomba Não encoste esse fogo em mim Eu sou o estopim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estopim da bomba Não encoste esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o estopim Porque você é o fogo E eu sou o estopim Mas eu sou o estopim da bomba É você que me faz ser assim Se não quer ver o estopim da bomba Não encoste esse fogo em mim Eu quero ouvir isso aí Se não quer ver o estopim da bomba Não encoste esse fogo em mim Sei que será um estouro Se você tocar em mim Mas meu bem, nosso namoro Só é gostosinho assim Porque você é o fogo E eu sou o estopim Porque você é o fogo E eu sou o estopim Cleocládio da casa de cenário Um cheiro no teu coração, meu filho Pra matar a saudade do poeta Eu já cansei meu coração, amor Pensando tanto em você Que foi minha alegria de viver Na primavera e no verão Não faz assim comigo não, amor Pois desse jeito assim não dá Vem logo, vem cair no meu abraço Na solidão não me matar Quero você perto de mim, amor A vida sem você me dói Não faz assim comigo Pra mim é um castigo Ficar longe de você Quero você perto de mim, amor A vida sem você me dói Vem libertar meu coração Que há muito tempo vive preso Por não ter uma paixão Quero você perto de mim, amor A vida sem você me dói Não faz assim comigo Pra mim é um castigo Ficar longe de você Quero você perto de mim, amor A vida sem você me dói Vem libertar meu coração Que há muito tempo vive preso Por não ter uma paixão Minha vida inteira desagrando E você me torturando Sufocando meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua Na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nesse eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa Vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Ai minha gente querida Um abraço do coração Foi bom e sempre será estar aqui No sala de reboco Cantando pra você Um abraço ao meu amigo Rinaldo Ferraz Ao poeta Paulinho Leide Lulinha e Silvana do aconchego do Matudo Roberto Andrade da confraria do forró No cheiro E a minha equipe de trabalho Aquele abraço Tava eu mirando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar Nunca falo que em São Jorge Nunca falo que em São Jorge Nunca falo que em São Jorge Já mulher a garota Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola Num galope à beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sandrar Gemer ver é que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou que de um choque Pra gemer bastou te amar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou me apresentar Com cem tiros de pistola Sete furos de punhal Sou o fioleiro patrão Ele não pode soltar O meu cavalo é forte Faz mil levas se cansar Na batida do chicote Num galope à beira-mar Meu cavalo alação Saiu no clarão da lua Formou-se o caranhão Cavalgando toda lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Uma profina negra Me dá uma remerdeira Uma suadeira Me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Alô, Serrita Alô, Calubim Carnaiva E Floresta do Navi O meu frina negra Pula, pula, pula sem cansar Nesse vai e vem Que é gostoso de matar E no toque das esforas Começou a relinchar Eu montei sincela Começou a disparar Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Uma profina negra Me dá uma remerdeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ai, 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 ai Agora eu quero ver você na palminha da mão Vamos nós Quantos aqui ouvem os olhos serão de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno, outros serão Voltando os caídos secos no sol da minha mão Sem meirão entre cabeças a ponta dos forão Apolhado não me toque o medo da solidão Menino, meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude E desemboca no primeiro açude do meu amor Levanta, galera, eu quero ouvir! É quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o forão De cima, de cima, de cima! É quando o vento sacode a cavileira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o forão A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o forão Valeu, valeu! Um beijo no coração, pessoal! Valeu!